Faça cursos completos de Teologia, Hebraico Bíblico, Preparação para a Escola Dominical. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online. Nós estamos muito felizes por estar aqui essa madrugada, louvando Jesus, ouvindo Jesus, sentindo a presença de Jesus. E para nós é uma honra e um privilégio poder estarmos aqui mais uma vez. Esse lugar tem um lugarzinho especial no coração da gente e Santa Catarina tem um lugar especial no coração da gente. Amém? Eu estava lembrando que quando eu vim aqui pela primeira vez, eu estava conversando com meu marido. Meu marido tinha começado a conversar comigo, meu marido me descobriu na internet, né? E aí ele estava puxando o assunto mais ou menos no mês que eu vim para cá a primeira vez. Aí da segunda vez que eu vim aqui, eu vim noiva, né? Já vim a bênção e agora eu vim casado. Olha que bênção. Aí eu disse para o meu marido que da próxima, quem sabe, é com o filho, né? Mas eu não tenho coragem ainda não. Manda, Senhor, em nome de Jesus, a coragem primeiro. E eu quero agradecer ao nosso pastor Moisés pela honra de sempre lembrar da gente. A gente tem um carinho muito especial pelo pastor. Olha aí que bênção. Por ele vem todo mês. E o pastor já saiu muitas vezes para acompanhar a gente em cidades por aqui. A gente se sente muito honrado. A gente tem ele no coração da gente, assim, como um paizão. E meu pai também gosta muito do pastor Moisés. E a gente está feliz por estar aqui. Amém? Eu não quero conversar muito, não, apesar de ser vigília, mas se deixar, eu vou embora no papo. Mas eu estou com vontade de adorar Jesus. Amém? Amados irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus está presente. Mais uma vez, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Adorando a Deus é uma honra e um privilégio a qual o Senhor tem nos dado. Aprendemos a amar vocês. Aprendemos a amar este projeto. Eu estava falando com o Jackson e disse assim, será que tem alguém que odeia o pastor Moisés? Porque é difícil. Quando ele chega perto de mim, dá vontade de dar um abraço toda vez que ele chega perto de mim. Mas ele vai dar a parte do Senhor, parte do Senhor, pastor. Se ele vai me dar água, me dá água, pastor. É tão bom a presença de um pastor amoroso como esse. É uma bênção. O Jackson disse que teve uma pessoa que chegou para ele e disse assim, eu não gosto muito de falar com o pastor Moisés, não. Ele disse, por que? Não, porque quando você está perdendo, você quer dar o relógio, quer dar o sapato, quer dar tudo para ele. De tão bom que ele é. Mas vocês também demonstram esse carinho pelas orações que vocês têm feito a nós. Estamos de pé por conta que vocês têm orado pelas nossas vidas e pelo ministério que o Senhor tem nos dado. Diga amém. Amém. Eu estava no hotel e disse, Senhor, eu quero algo diferente na minha vida hoje, naquela vigília. Eu quero receber algo diferente. E eu quero dar algo diferente para a igreja. Talvez muita gente já tenha ouvido vários hinos que a gente esteja cantando. E muita gente tenha até sentido a presença, Deus tenha falado através. Mas hoje eu queria algo diferente, Deus. E ele disse que iria dar para a igreja. Não para mim, mas para a igreja, para vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu comecei a ler um texto sobre Elias e a viúva de Sarepta. Elias, ele profetizou e disse que não teria água. Não choveria segundo a ordem da sua palavra. E Deus agora diz assim, ó, foge e vai para o ribeiro. Chegando no ribeiro, ele fica lá sendo cuidado por Deus. Com pão e água. Água, a gente sabe que água é a essência da vida. Só que teve um momento em que a água do ribeiro secou. Deus fez que a água do ribeiro secasse. E ele agora vai para onde? Vai para Sarepta. Chegando lá, poderia ter um rico para cuidar do profeta. Poderia ter alguém que tinha várias ovelhas. Poderia ter donos de loja. Poderia ter qualquer pessoa rico, milionário, que poderia, sei lá, dar vários dias de vida boa àquele profeta. Mas não. A primeira pessoa que o profeta viu foi uma viúva que estava catando cavacos com o seu filho. E ele pede um copo com água, uma vasilha. E ela vai buscar e ele diz assim, espera só um momento, traz também um bolo. Traz um pedaço de bolo. Quando ele disse, ela disse assim, o que tem lá em casa é só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ele disse, faz para mim. E eu creio que ele quis dizer assim, deixa o resto comigo. O que eu entendo disso é que Deus fez que com a necessidade do profeta, Deus fez que aquela necessidade que ele estava passando, que tinha faltado água, que o ribeiro tinha secado, Deus fez ele andar, pensando que iria haver providência lá em Sarepta, mas a história era outra. Deus estava levando ele para dar a providência a alguém que estava precisando de providência. Pensa comigo, o negócio é sério. A viúva disse assim, eu só vou fazer só esse bolo aqui para eu e meu filho e vou morrer. Ele disse assim, não, tem providência aqui, passa para mim. Oh, glória. Que é isso, irmão Cláudio? É que no resumo dessa história a gente vê o cuidado de Deus na vida do profeta e na vida da viúva. Já imaginou? Através da necessidade do profeta, Deus atende a necessidade da viúva. Hoje Deus está dizendo, não murmure quando eu secar o ribeiro. Não murmure quando eu permitir que os leões lhe cerquem. Não murmure quando o gigante lhe ameaça. Porque através da sua necessidade, eu vou atender a necessidade dos teus, da tua família, dos teus. Só quem entendeu esse negócio, levanta a mão e dá um glória. Essa palavra estava ardendo no meu coração desde as sete horas da noite a qual o Senhor tinha me dado. E hoje Deus está dizendo pra você, fica tranquilo que eu cuido de ti. Fica tranquilo que eu cuido de ti. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está rebolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender. Eu não consigo entender. Mas prefiro confiar mesmo sem entender. Você crê? Eu creio em ti. Mesmo sem entender nada. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. E mesmo vivendo o teu silêncio. E espero em ti. Aí quando menos a gente espera, Deus fala. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Esquece não. E que eu sei o tempo certo, o tempo certo, da vitória te encerrar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. Fala aí, e depois? E depois tem novidade pra você. Crê, olha. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim. Aleluia. O que eu tenho é bem melhor, é bem melhor. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe, 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 recebe. O abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Ele tá cuidando. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Eu vou de novo pra lá. Vou passar a noite toda. E Deus não vai falar comigo. E agora Ele tá assim, não tá vivendo em silêncio comigo. Ele não fala, Ele não dá nenhum sinal de vida. Eu acho que eu fiz alguma coisa que entristece em Ele. Essas são as suas palavras que você tem dito a Deus há muito tempo. Só que você se enganou. Hoje Deus chegou pra falar no teu ouvido, sussurrando um segredo que você já sabe. Assim, ó. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido, eu cuido de ti, descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Sente o abraço dele. Eu vou deixar você chorar. Eu vou deixar você dar glória. Eu vou deixar você exaltar. Levanta a mão e dá a glória da alma. Diz assim, Jesus, eu amo-se. Hoje é noite de alento. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de visita de Deus. Hoje é noite de Deus chegar na tua vida por completo. De cima pra baixo e de baixo pra cima. Hoje é noite de Deus que sacude. Você não vai sair do jeito que você chegou. Ah, meu pai eterno. Você nem sabe o que tá acontecendo na minha vida. Você não. Mas ele sabe. Tá inquieto por quê? Tá inquieta por quê? Se eu tenho o controle da situação. Fica tranquilo. Vem aqui no meu coração Sinto às vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que restou e então Tô em volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar juntinho de quem é maior Acalma minha alma O pai está cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços De quem te quer bem O pai não despreza O amor de ninguém O amor de ninguém Sossega Entrega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Respira 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 É o amor de Deus É o amor de Deus É o amor de Deus E é de lá, de lá Que o socorro vem É Porque seu cuidado Sempre vai além Sempre vai além Amado da minha alma Descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio Vem De tudo nas mãos E sabe o anseio Do meu coração E eu Sossego Sossego Entrego Espero Espero Vai ficar tudo bem Tudo bem Canta assim pra tua alma Acalma Minha alma Tá quieta aí Pai O pai Tá cuidando De tudo Pra ti Descansa 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 Nos braços De quem Te intervém O pai Não Despreza Nunca O amor De ninguém Então Sossega Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Tudo bem Olha só cantar orar Essa É É O O O O O O O Quem pode levantar a mão e dar a minha glória Isso Se quiser aplaudir, se quiser dar glória Só não fique calado e nem parado Jesus está acalmando a tempestade Está aqui na sua vida A quem está sentindo uma coisa gostosa Um alento Vem com aquela seme de comodura E a da laçora em mim Eu vou sair daqui renovado Papai chegou na minha vida aqui hoje E eu vou sair daqui renovado Só quem vai sair renovado A glória, Jesus Para receber o renovo de Deus Precisa de muito auê também Ele entra assim, na brisa Aí vai envolvendo você Acalentando você Ele já disse que cuidou Já mandou sucedar Fica tranquilo, que ele está no controle Agora dá uma glória para confirmar esse negócio Estava lendo a história Da multiplicação dos pães e dos peixes E eu gosto de ler Vivendo a história Tinha mais de 5 mil pessoas Seguindo Jesus Tudo ouvindo a palavra dele Eu creio que ouvir Jesus Era a melhor coisa que existe Era a melhor coisa que existia Naquele momento Naquela época Ouvir Jesus É coisa gostosa Estavam tudo ouvindo Mas daqui a pouco sentiram o fundo Os discípulos chegaram para Jesus E disseram Jesus Despede a multidão A multidão precisa comer Jesus disse assim Não Eles tem que ficar Aí Jesus solta eles Procura alguém que tenha algo Para dar de comer a esse povo Meus irmãos Tinha mais de 5 mil pessoas Jesus diz assim Procura alguém Que tenha algo Para dar de comer a esse povo É uma coisa ilógica Só que Jesus é Jesus Tem outro adjetivo para Jesus? Não tem Jesus é Jesus Os discípulos foram e acharam um menino Presta atenção Um menino Com 5 pães e 2 peixinhos Trouxeram para Jesus Mas já trouxeram duvidantes Jesus a gente encontrou isso aqui Mas ainda não O que é isso aqui Para essa tão grande multidão? Chegaram E falaram o seu nome hoje Sabia? E disseram assim Não conta com ela não Não conta com ele não Ele não tem nada Para oferecer para a nação Ela não tem nada Para oferecer para a obra Ela não tem nada Ele não tem nada Ele é um desafinado Ela é uma desafinada Ele não sabe pregar Ela não sabe falar Só que hoje Deus trouxe você aqui Talvez você tenha até subido Essa ladeira a pé Ou a pé ou a carro Jesus está falando com você E está dizendo Eu estou multiplicando O pouquinho que você tem Como é que é essa história Cansei no Rô? É assim Jesus está falando com você Jesus está falando que era só um menino Entre a multidão que seguia Jesus Preste atenção Com um lanche na mão Acompanhado da mãe E o contus Os discípulos chegaram e falaram com o mestre Em particular Jesus Despreta a multidão Pra quem compra e combina Pra se alimentar Aí Jesus fala Jesus fala que é importante Que todos não saiam dali E manda alimentar A todo o povo que estava ali Aí os discípulos disse Os discípulos falaram Senhor nós não temos nenhuma condição Não temos dinheiro E não temos pão Para alimentar a grande multidão Mas tinha um menino Quieto e caladinho E tinha em sua mão Cinco pães e dois peixinhos Um menino com um Com o outro qualquer Mas pra Jesus fazer Não precisa ter nome Ele usa quem quer Na lógica humana É pão pro alimento Mas na mão de Jesus É só por pouco tempo Se pra homem é pouco E não vale Mas pra Jesus É suficiente Pra fazer Milagre O mestre Pega o pão E o peixe Ora e agradece Senta o povo Na grama Os discípulos Levanta E a eles o servem Oxe Quando tirava o pão Já tinha lá dois pães Quando tirava o peixe Já tinha lá dois peixes O povo não sabia Se chorava ou se comia Era tanto alimento Que a multidão repetia Era tanta glória Que invadia aquele lugar Eu sinceramente desejaria Estalar Se para os discípulos Um lanchinho não serviria Mas pra Jesus Dois peixes É muito peixe E cinco pães É padaria Talvez hoje você Se acha que é Só mais um entre o povo Que ninguém te viu E nem percebeu Que você estava aí Na verdade você Só veio com o intuito De adorar Mas na realidade O intuito de Deus É querer te usar Só por quê? Pois há muitos que estão Com fome e sede De ouvir a palavra E o mestre procura Aquele que tem Algo pra mostrar Sabe o povo? O povo despreza E fala que você Não tem condição E o que você tem Não dá pra nação E você se esconde Entre a multidão Mas hoje ele te viu E mandou te chamar E se você não vir Ele vai te buscar Você não é comum Tem algo a mostrar E o mestre quer te ver Quer te encher Quer te usar Pra muitos você é nada É uma pedra na estrada É mais uma multidão Sem servente é pra nada Mas na mão de Jesus Você é muito É uma bala engatilhada Meu Deus! Ei! O mestre vai pegar O povo que tu tens em ti E vai multiplicar Capacitar Vai sacudir Quando abrir a boca O coxo vai andar Quando louvar o hino O mundo vai falar Enquanto tu der glória Algo vai acontecer A glória vai descer Vai descer Vai descer Vai descer A glória vai descer Vai descer Vai descer Vai, vai, vai Vai, vai, vai A glória vai descer Vai descer Vai descer Através de ti Deus vai fazer Tantos milagres Serás alimento De Deus Para as cidades Mostra o que tu tens E recebe uma nova unção Pois hoje Jesus é Jesus E você nessa história É o menino do lanche Nessa multidão E deixa ele te usar Levanta a mão e dá boi Ele acabou de dizer Que tá multiplicando Um pouquinho o que você tem Não tem jeito não Que são crentes Pentecostais São assim Nasce no fogo Cresce no fogo Desenvolve no fogo Caminha no fogo Levanta com fogo Senta com fogo Fala com fogo E ora com fogo Incendio é onde passa É fogo no ônibus No prédio No campo Na praça É fogo dormindo Acordado Ele tem fogo nos olhos Nas mãos Nos pés Na mente No coração Tem mais E não é fogo estranho não É fogo que limpa Que purifica Que cura Que renova Que mantém acesa A chama viva Do Espírito Santo E aonde o crente vai No é que tem fogo também É fogo no trabalho Fogo na escola Fogo no ônibus Fogo no metrô Fogo no carro Fogo em casa O fogo arde na igrejinha Na central Quando tem ar condicionado No calor É Aceitou Jesus é fogo Espera ele com fogo E vai subir com ele Quem vai? 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 Prepara o CD aí Prepara o CD Prepara o CD verdinho Número 3 Jesus está presente aqui Eita Não deixa a peteca cair não Deixa o fogo acender aí Eita A geora doeste grande E eu estou sentindo a presença A decala Somi de cantoria Da ladarabacama O céu é a melhor coisa que existe Alguém pode pegar aqui Segura Coisa boa é pensar e falar Vai ler sobre o céu Quando eu leio sobre o céu Pode dando glória Fique tímido não É a melhor coisa que existe Glória É ler Falar E pensar no céu Às vezes eu estou indo lá na varanda Pode pôr em retorno aqui Na varanda lá do apartamento Que Jesus me deu lá E eu olho para o céu E eu digo assim Jesus Esquece de mim não Eu quero morar no céu com o senhor Se o senhor ver que eu vou errar Me mata E leva primeiro É melhor o senhor me levar Eu não troco nada dessa terra Pelo senhor A bíblia fala que no céu Há um trono Um trono alto Um trono sublime É lindo o trono de Deus Na frente há um mar como de cristal Há seres viventes Que cantam dia e noite Dizendo que ele é santo Santo, 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 santo Ao lado do trono Do grande trono Existem 24 tronos Que estão assentados 24 anciões Por acharem pouco Eles descem dos seus tronos Tiram a coroa da sua cabeça Colocam ao pé do grande trono E começam a dizer que ele é digno Que ele é o senhor E que ele merece honra e glória Às vezes em um culto De duas horas A gente não quer dar glória Às vezes com uma vigília Dessa onde Deus falou poderosamente Através da palavra e dos louvores Tem gente que fica com um cara emburrado Dizendo Hum Hum, pra que isso? Hum Se eu tivesse ali Eu tava fazendo melhor Aí eu faço a mesma coisa Hum É por isso que tu tá sentado Papai só coloca aqui Os incapacitados Aí ele vem Incapacita e a gente faz a obra Abre essa boca Que Jesus te deu E manda a glória Tu tá aqui pra dar o melhor Solta varão Número 3 Tu tá aqui pra dar o melhor Tu tá aqui pra exaltar Não é pra olhar quem veio E quem não veio Pra olhar quem se vestiu bem Ou não se vestiu Não Você tá aqui pra dar o melhor Você tá aqui pra dar o melhor Você tá aqui pra adorar Oh, glória Oh, glória Oh, oh, oh Eu quero abrir meu coração E por completo me entregar Me despirro do meu orgulho E a ele eu louvar E dizer que ele é santo Santo é o Senhor Eu quero ouvir a vigília cantando Eu quero ouvir a vigília cantando A ele eu canto e rendo glória Canta a glória Um, dois, três e... Glória ao Senhor Rei dos reis Rei dos reis Oh, reis Ei Sabe onde é que ele tá sentado? Sabe não? Diz aí, Cáudia Ele está sentado sobre o trono E sua glória invade o lugar Aqui, ó Em sua coxa está escrito Rei dos reis O universo está debaixo de sua lei Tem mais? Ele é santo e não aceita o pecado É a verdade e não aceita a mentira Os seus exércitos de anjos o adoram Os seus arcanjos cantam santo e gritam glória Possui a força, a majestade e o poder Olha Ele é o único e ninguém pode o vencer Ele é mais rápido Que a luz de uma lâmpada Bom, bom Diante dele eu me prosto a dizer Que ele é santo Ele é santo É o Senhor Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem A ele eu canto e rendo Glória Um, dois, três e... Ao Senhor Ao Senhor Rei dos reis Olha o que ele é Ele é A estrela mais brilhante que há no universo É o fogo que apareceu lá no deserto Que falou com Moisés e o encorajou Eu sou contigo, eu sou o que sou Ele é o magistrado Ele é o magistrado, o dono da história O mundo inteiro para com a sua glória E hoje esse Deus está presente aqui Senta, 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 senta Meu Deus Meu Deus É o Senhor Rei dos reis Canta A ele eu canto e rendo Tudo pra ele Cadê, 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 cadê Glória Ao Senhor Rei dos reis Levanta a mão e dá o glória, vai Seja entronizado nas alturas Seja o teu nome adorado em todo o universo Seja a tua voz como estalar de um trovão De que todos os povos tremam diante de ti Seja espalhado como poeira Em todo mundo a tua palavra E que eles saibam que tu és a própria verdade Que todos os joelhos se dobrem E se postrem diante de ti Pois tu és o começo Tu és o meio Tu és o fim Ele é Ele é Ele é E falo com mais Eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo Ele é o magistrado O dono da história Eu tô assistindo ele aqui O mundo inteiro para com a sua glória E hoje esse Deus está presente aqui Sinta o seu poder Sinta o seu agir Ele é o rei dos reis O padre de Israel É o começo Ele é fiel Por toda a minha vida Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou adorar E vou dizer que ele é Santo Vote Santo É o Senhor Rei dos reis A ele eu canto e reto Glória Essa igreja canta Glória Ao Senhor Rei dos reis Ele é rei pra sempre É tudo É tudo Céu Jesus É tudo Céu Jesus Aleluia Aleluia É tudo pra você Jesus É tudo Céu Meu Deus Aleluia 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 Ainda tem crente que chora na presença de Deus aqui Ainda tem crente que sente a presença de Deus aqui Ainda tem crente que não deixou a modernidade pegar Dei Allah Chebe de cama Deixa eu ver se aqui tem pentecostal caniana de fogo Deixa eu ver se aqui tem crente vivo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu falei pra você que já surria ali pegar Não falei? Eu falei Eu não 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 falei Tem crente que ainda está procurando Jesus Você acredita nisso? Porque tem crente que tem o seu jeitinho de dar glória Tem o seu jeitinho de adorar Chora Não é? Chora só faz só chorar Aí dá aquela glória vindo da alma Mas tem crente que tem crente que a sensibilidade foi embora Mas tem crente que a sensibilidade foi embora Sente mais Jesus Não Cadê Jesus? E Jesus do lado do moço E Jesus do lado da moço Está do seu jeitinho de adorar Está do seu jeitinho de adorar Eu acredito piamente que Deus faz milagres Eu sofria de uma asma Mas não era qualquer asma Não Era asma Era a arma que aquele negócio não era de Deus Não Era negócio que quando eu ia cantar Eu não cantava Eu só bocejava E eu dizia Cláudia Segura aí E vai cantando E eu cantava Sem fôlego nenhum Pequeno Comecei com quatro anos de idade, irmãos Cláudia com cinco Desde os quatro anos de idade Que eu carrego comigo A responsabilidade de fazer o ministério de Deus Não é todo o tempo que a gente está Com alegria Às vezes a gente está com um sorriso nos lábios Mas só Deus sabe como é que a gente está E nem por isso a gente tem que deixar de fazer a obra De pregar e de cantar Porque eu volto a dizer É na nossa necessidade que Deus atende a necessidade dos outros Quando a gente pensa que está fraco Aí Deus usa a nossa fraqueza Para fortalecer aquele que está fraco E eu dizia Deus Até quando, Senhor? Aí Deus usa uma irmã Quando eu estava cantando Um ciclo de oração Depois que eu cantei Cansado Chorando Eu me sentei Eu disse Jesus Eu não aguento mais Deus levanta aquela profeta Estralando em línguas Cheia de fogo Chega Coloca a mão no meu peito E disse Até hoje E não mais adiante Estou cantando e estou respirando A gente se cansa Porque a gente é humano Mas que asma aqui Não tem Não tem mais não Uma irmã lá em Alagoas Estava com um câncer Foi ao médico O médico fez o laudo Ele disse Olha Isso aqui Já disse o número lá Doze, viu? Coloca o doze Isso aqui Pelo laudo a senhora vai morrer Em uma semana Acho que eu já contei isso aqui Mas eu vou contar de novo Porque eu acho que tem crente Que não ouviu ainda A senhora é crente? Sou Olha Pelo laudo a senhora vai morrer Mas eu disse aqui Eu já disse O médico dizendo isso Eu já disse aqui A uns três crentes Que ele ia morrer Porque na verdade Ele iria morrer Mas uma semana depois Ele veio Dizendo que o Jesus dele Tinha curado ele E quando eu fiz O exame Não tinha nada Então vá-se embora Pelo laudo a senhora vai morrer Aí ela foi pra casa Foi fazer a obra Foi cantar E foi dar glória Apresentou o laudo pra Jesus E disse aqui O homem disse que eu vou morrer Mas o senhor é a vida Uma semana depois Ó, é pra pegar essa palavra Minha irmã Você que tá precisando De uma cura Pega E não deixa ninguém Pegar do teu lado Pega assim vai Pega 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 que Jesus tá curando você Pega Pega Pegou Voltou lá O médico disse assim Vamos fazer os exames Fez os exames todinho Demorou umas horas lá Chegou e disse assim Olha Tem alguma coisa errada aqui Viu Porque o câncer Que estava lastrado Aqui não tem mais E é como eu disse A senhora Eu já disse A uns três crentes Que ele iria morrer E ele voltou E não morreu A senhora é a quarta Vá-se embora Adorar o seu Jesus Solta aí Vamos cantar meus amigos Agora em quatro Agora dobrou o negócio aqui Meu Deus Me segura Jesus Quem tá sentindo um cheirinho de milagre aí Você só ouve falar Mas nunca aconteceu contigo Sim Milagre aconteceu com muitos Muitos, muitos Mas nunca aconteceu contigo Sim O mundo já desenganou A família te desprezou É, jogou de lado Mas o Deus de milagre Fala aí Está presente Canta aí, Jackson Tem cheiro de milagre no recinto Tem cheiro de promessa se cumprindo E só quem crê levanta a mão Tem cheiro de virtude Cheiro de unção Tem cheiro de vitória pra cada irmão Tem cheiro de milagre no recinto Milagre não se explica É como um vento E quem tentar, e quem tentar E quem tentar explicar Vai perder o seu tempo Isso Quem disse que era o fim Vai ter que contemplar O milagre que Deus vai realizar É Ele quem te fala Podes confiar E tem milagre acontecendo lá na tua casa E tem milagre acontecendo na tua família E tem milagre acontecendo lá na faculdade E através do teu milagre Tu vai ganhar vida E vai acontecer milagre Que o mundo duvida O médico desenganou Te deu final de vida Deus vai tirar a enfermidade Joga no infinito A medicina perguntando Como é que foi isso Você responde Isso é milagre Isso eu não explico É milagre É mistério É coisa do divino Se eu agir é perfeito E trabalhar bonito Faz coisas impressionantes Além do impossível Como transformar água em vinho E ter um gosto incrível Deus vai confundir a terra e mostra que Ele é Mas não querendo atrapalhar e colocar o pé Ou Ele morre ou se comete ou sai do lugar O que é Deus Aguarda que ninguém vai tomar Recebe agora o que Deus hoje tem pra te dar Recebe aí Recebe fogo Recebe água Recebe pano Recebe graça Recebe força Recebe um sangue Recebe cura Que hoje é de graça Recebe ouro Recebe placa Recebe carro Recebe casa Recebe emprego Recebe casa Deus vai agir A tua causa Hoje é renovo Para o seu povo Hoje é mudança Na tua vida Hoje começa Uma nova história Hoje é milagre Hoje é milagre Hoje é milagre E dá uma glória E só quem já recebeu Você acha que essa palma aí é pra Jesus, é? Pra o meu Jesus, não é não A gente não quer cansar, não Não vai embora, não Papai tá dizendo que tá curando Aquele CD que estava Coloca aí o outro O onze Hoje é susto poderoso É esse da gente Pastor Moisés No final dessa vizinha Tá se encerrando Tá acabando Mas Deus chegou Deus já estava aqui Mas como tá se aproximando do final Deus irá Fazer algo específico Na vida de alguém específica Aqui nessa noite Ele tá dando vida Morto não escuta Morto não fala Morto não vê Morto não sente Morto não pega Fala com o morto Pra ver se ele responde Responde nada Só que quando Jesus chama O morto tem que ouvir E tem que vir O meu pastor Lá em Pernambuco Ele nos ensina Que nunca devemos dizer Que é Jesus Que está falando Quando não é ele E eu tenho muito medo E eu tenho muito medo disso Mas hoje Jesus Está mandando dizer Que está dando fita A alguém aqui Nessa noite Solta aí Eita Hum Era amigo de Jesus Era amigo Estava morrendo E o amigo dele Que era Jesus Não estava lá Para socorrer Baixa só um pouquinho A história como é E estava aquele Alvoroço Em Betânia Aquela agonia Lázaro enfermo Sem Jesus Para socorrer Eita Correndo Vai Já era o mestre O nosso amigo Vai lá Vai lá Pois nosso irmão Está doente Quase a morrer Foram chamar Jesus Aonde ele estava Mas foram correndo Dizendo Lázaro A quem tu amas Está morrendo Jesus responde Essa enfermidade Não é para a morte E é para que? Mas é para a honra E para a glória De Deus Não te preocupas Porque Lázaro Está dormindo Vou acordar Pois ele é amigo E só quem é amigo De Jesus aqui Depois de quatro dias O mestre chega lá Marca e Maria Chorando Aquele desespero De mulher Sabe? Dizendo Dizendo Se o Senhor Estivesse aqui Conosco O nosso irmão A quem tu mamas Estava Tinha morrido Jesus 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 responde Marta Eu sou a vida O teu irmão A de ressuscitar Parece que eu estou vendo Pois pode estar cheirando mal Há quatro dias Se eu cheguei O morto tem que levantar E levem lá no mundo Onde é que está o problema Mostrem onde ele está Manda 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 tirar a pedra Manda tirar a pedra Pois agora eu vou chamar O povo Todos ao redor O curioso, curioso Ficaram sem entender Ele vai chamar Ninguém De certo Esperava O que estava Pra acontecer Aí o dono da vida Ele Foi lá na porta do tumbo Parece que eu estou vendo Jesus chegando na porta do tumbo E começando a dizer Lô, Saru E vem para fora Não sei se veio andando Ou se ele veio voando Ou se veio se arrastando Ou se veio flutuando Só sei que nisso Eu creio Quando o mestre chamou Lá vai Lázaro Lázaro Lá vai Lázaro Lá vai Lázaro E o mestre hoje chegou Pra chegar não demorou Chegou 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 A enfermidade O médico já falou Que não tem mais Acabou Que não tem como viver Que agora espera morrer Mas Jesus hoje te dá vida 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 Hoje Ressuscita Vida 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 A presença da vida 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 Hoje Jesus te ressuscita Pegou Pegou Ressuscita Ressuscita De pé Deus hoje vai ao cúmulo E chega até a porta E chama o teu nome E depois fecha a cova Hoje o mau cheiro sai Tua vida se repai Recebe tua rita E quem pensou que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais pra onde ir Que o jeito agora é desistir Mas aqui tem milagre Hoje é hoje É hoje É hoje É sempre Hoje 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 tem resposta Que hoje Pegou 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 Pegou